O Tribunal de Justiça, hoje o pleno do Tribunal de Justiça, os desembargadores reunidos foram analisar um pedido feito pela defesa do ex-capitão da polícia, Alison Watson. Ele é acusado de matar a ex-namorada Camila Abreu e agora pretende voltar à Polícia Militar. Eu vou falar com o Tiago Mello porque já saiu a decisão. Tiago Mello ao vivo dá os detalhes. Tiago, boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. O pleno do Tribunal de Justiça decidiu agora há pouco negar o recurso impetrado pela defesa de Alison Watson, em que pede objetivamente que ele retorne aos quadros da Polícia Militar do Piauí. O argumento é que o processo criminal ainda está em andamento e não há uma decisão. Assim sendo, se ele não é considerado culpado e não é sentenciado, não haveria motivos para ele ser afastado ou excluído da Polícia Militar. Ele foi excluído por decisão do governador Wellington Dias em março desse ano, que se baseou em um levantamento na apuração que foi feita pela Corregedoria da Polícia Militar do Piauí e também no parecer da Procuradoria Geral do Estado. É essa decisão também da exclusão referendada pelo próprio Tribunal de Justiça do Piauí. A gente passa a conversar a partir de agora com Ravena Castro, que atua na qualidade de assistente de acusação para a família de Camila Abreu. Como é que vocês recebem esse resultado? Qual a avaliação? Boa tarde. Boa tarde, telespectadores do Cidade Verde. A gente recebe de forma muito positiva. Acreditamos que o Tribunal daqui do Piauí tenha decidido de maneira acertada. A nós sempre há essa preocupação relacionada à defesa do Watson, que tenta fazer com que ele retorne aos quadros da Polícia Militar. Então é necessário que a gente sempre esteja vigilante e atento aos recursos que são impetrados. Hoje foi decidido que o embargo foi negado. Ele não retornará, pelo menos pela decisão daqui do Piauí, aos quadros da Polícia Militar. Mas essa decisão ainda cabe recurso. Nós continuaremos vigilantes e com atenção voltada para isso. Porque a nosso ver, essa decisão deve ser mantida não só aqui no Piauí, mas em outras instâncias, para que esta pessoa, que ainda vai a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, realmente continue mantida fora dos quadros da Polícia Militar. Muito obrigado, Ravena, pelas informações. A gente está aqui também com o pai de Camila, Jean Abreu. Qual a sua avaliação? Boa tarde. Fica aí a sensação que justiça está sendo feita, né? Não só minha família, mas todas as famílias vítimas de violência contra a mulher e o feminicídio estão satisfeitas com o resultado. Muito obrigado, Jean. Pelas informações, não houve advogado para fazer sustentação oral da parte de Alison Watson nessa sessão aqui no Tribunal de Justiça do Piauí. Nós entramos em contato com o advogado Pitágoras Veloso, que foi quem elaborou esse recurso. A informação que se tem é de que ele não atua mais na defesa de Alison Watson. Fica, portanto, o espaço caso a defesa dele queira se manifestar. Joelson. Obrigado. Obrigado. Obrigado.